O slogan dele é dar acesso transparente aos direitos do cidadão. Atualmente a gente tem um percentual de 23 milhões de pessoas que recebem o PIS e mais ou menos 7% desse total não consegue receber o benefício efetivamente. Ou seja, tem o direito, mas não retira esse direito. Então o Guia PIS vem auxiliar essas pessoas a retirar o PIS. Eu sou gestora fiscal e tributária, leio muitos relatórios do CGU e em muitos relatórios que eu li do CGU ele identificou esse montante de pessoas que não conseguem retirar o PIS. O CGU ele emite vários relatórios e eu leio muito esses relatórios do CGU. Através dos relatórios dele eu consegui identificar esse gap, essa falha e ter essa ideia do Guia PIS. Eu sempre estou procurando alguns editais relacionados à prefeitura. Uma amiga minha do Programaria, também é do Vitec, da primeira edição. E ela falou que era muito bom, que foi um apoio bom para ela começar esse projeto. E eu resolvi me inscrever. Muitas expectativas, muitos desafios e eu estou a fim de encarar todos.